Você vai conhecer agora o motorista de aplicativo que mais ganha dinheiro no Brasil. Quanto é que você acha que ele ganhou, Gardinari? Olha, o mais ganha no Brasil, o ano todo? O ano todo, o ano passado inteiro. Mais de 100 mil reais. Mais de 100 mil reais, comandante. Vou colocar aqui um número, 150 mil reais. 150 mil reais. Pode dobrar. Aliás, mais do que isso. Mais de 300 mil reais em corridas. E isso dá, em média, cerca de 25, 26 mil reais por mês. Humberto Assessio foi descobrir quais os truques para faturar tanto nas ruas de São Paulo. Claro, tem um custo. E você precisa querer pagar por esse custo. Não pagar em dinheiro, mas tem um custo sobre como ganhar tanto dinheiro dirigindo veículos. Rodas esportivas. Aerofólio traseiro. Pintura fosca com acabamento em black piano. Escapamentos invocados. E essa frente, então? Não, não é de uma caranga de fim de semana, não. É a ferramenta de trabalho do motorista de aplicativo que mais fatura no Brasil. Motorista de aplicativo é profissão ou é complemento de renda, é aquele bico de final de semana? Bom, tem um motorista aqui em São Paulo que já faturou mais de 320 mil reais no ano. O que dá um ganho de mais de 26 mil reais por mês. Eu chamei ele aqui e ele está vindo para explicar melhor isso aí. Oi? Você, né? Munir? Isso aí. Com licença. Munir tem 40 anos. Depois de desistir da faculdade no Líbano, terra dos familiares, ele veio para o Brasil com o propósito de trabalhar duro no volante. Eu falei, vou tentar, gosto de dirigir, tenho a minha carta, não custa nada, em último caso posso alugar um carro e entrar para os aplicativos. E foi isso que eu fiz. Para Munir, tudo é estratégia. Ele optou por trabalhar na categoria premium, que dá mais ganho. Também levantou os bairros e horários onde as corridas são mais rentáveis. Ou seja, aprendeu como funciona a dinâmica do aplicativo de transportes. E então juntou tudo com disposição de sobra, até para ficar dias longe de casa. Eu passei aí uma vez por semana para casa, levo roupa suja, trago roupa limpa, tomo banho na academia e durmo aqui mesmo, no carro. Onde eu tomo, é só tomo o banco e durmo aqui mesmo. A empresa de aplicativo exige que o motorista descanse por pelo menos seis horas. Para economizar, Munir nem sempre volta para casa durante esse intervalo, porque ele mora distante na Zona Leste. Prefere permanecer por perto de onde trabalha. Na região das marginais Pinheiros e Tietê. Eu deixo a chave no contato, do jeito que está agora aqui, desligo tudo. Tem que desligar todas as telas, tudo que tem aqui. E eu simplesmente deito o banco, claro, sem o cinto. E durmo aqui mesmo assim, no carro. Caso eu sinta perigo que alguém está perto do carro, eu levanto, ligo o carro e tchau. Mas reconhece que só consegue manter essa rotina porque não tem esposa nem filhos. De repente, se uma pessoa casada for fazer isso, vai levar um pé na bunda. Então... Munir dirigiu muito. Fez 11.091 viagens. Eu conheço pessoas que saiam para trabalhar às 10 da manhã, já perdeu o primeiro horário de pico. E aí ele reclama que não consegue faturar muito. Por quê? Ele sai tarde e depois volta cedo para casa. Perde os dois horários de pico. Fica só no horário ocioso na rua. Então tem que ter uma auto-disciplina. Você tem que se cobrar. Você é o seu próprio patrão. Você tem que mandar em você mesmo. Munir viralizou nas redes depois de expor seus extratos. Este aqui mostra um dos melhores meses dele. Dezembro do ano passado. Foram mais de 32 mil reais em faturamento. Já este outro relatório dá a média de ganhos por semana, em torno de 7 mil. E detalha os dias de maior rendimento. Tem muita gente que já me conheceu justamente por esse resultado diferenciado que até agora não apareceu ninguém com resultados maiores do que esse. Vale lembrar que esse valor todo não entrou no meu bolso. Então tem aí, tem que fracionar. Tem despesas, tem acidentes que podem acontecer no meio do caminho. Todo motorista já bateu o carro, já foi assaltado uma vez. Motorista que não foi assaltado e não bateu o carro porque não está trabalhando direito. O motorista de aplicativo mais rentável do Brasil já foi convidado a dar aulas sobre suas técnicas. Mas ele garante que o segredo está em saber interpretar as informações que surgem na tela para aceitar as corridas mais vantajosas. Então o destino final é importante que seja no lugar que tenha corridas e que o valor esteja pagando dentro do valor do meu custo por quilômetro por minuto. Porque a gente tem um cálculo, geralmente eu faço corridas pagando no mínimo R$ 1,00 por minuto e pagando pelo menos R$ 3,00 por quilômetro. Mas a grande lição mesmo de Munir não é só para quem está no volante. E dá para faturar um dinheiro bom se focar, se tem uma disciplina e uma organização financeira. Isso para ser motorista de aplicativo ou para a vida? Para a vida geral. Não adianta, é uma coisa para a vida geral, mas principalmente nos aplicativos obrigatoriamente tem que ter, porque senão... Bora agora terminar a minha meta, que ainda estou com menos de R$ 500,00. Preciso fazer R$ 700,00 ainda até 8 da noite. Tempo é dinheiro. Até logo. Tchau, tchau. Pois é, é a meta dele, é o objetivo. Isso mostra que se você tem o objetivo, uma meta, acredita e tem fé. E, ó, acredita nele e você vai chegar lá onde quer que você queira ir.